Vou pedir agora para o Marlos Batista se direcionar para as poltronas do estúdio, pois ele será o mediador de uma mesa redonda que apresenta o papel do GIS na gestão de desastres ambientais, com o caso de uso na recente tragédia climática do Rio Grande do Sul. Para essa mesa redonda, vamos contar com a presença das autoridades Marjorie Kaufman, secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura da SEMA do Rio Grande do Sul, e Germano Bren, secretário municipal e de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre. E na sequência teremos mais dois novos casos de sucesso, um no agronegócio com a Bracel, apresentando o uso do GeoAI no monitoramento florestal, e outro com a Prefeitura Municipal de Suzano, apresentando o seu painel de informações sociais. É imperdível para quem atua com gestão pública. Bom, vamos dar início então à nossa mesa. Seja bem-vinda, Marjorie Germano. E vou passar a palavra para o nosso mediador, Marlos. É com você. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, moderando essa mesa redonda, que a gente vai falar um pouco sobre geotecnologia, gestão de riscos e desastres. Quando a gente fala sobre, coloca esses assuntos na mesa, inevitavelmente a gente tem que pensar o contexto do país. A gente vive num país em dimensões continentais e, obviamente, por essa dimensão, a gente traz uma grande diversidade climática. E hoje a gente vem enfrentando desafios relacionados a desastres naturais das mais diversas características. Acontecem simultaneamente eventos de inundações, deslizamentos, movimentos de massas, secas, estiagens e incêndios florestais. Com a intensificação desses eventos extremos, devido às mudanças climáticas, cada vez mais se mostram necessárias soluções eficazes e eficientes para monitoramento, respostas, adaptações. Hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre essa visão. A gente tem a capacidade de mostrar como é essencial para prevenção, monitoramento e resposta, em se tratando de eventos climáticos extremos, num olhar especial na grande tragédia que nos atingiu no Rio Grande do Sul em maio de 1924. Hoje eu tenho a honra, nós temos a honra, de contar com duas pessoas que eu admiro pessoalmente e profissionalmente, que estiveram literalmente na linha de frente dessa grande tragédia. Primeiro, a Marjorie Kaufman ou Kaufman? Kaufman. É Kaufman, muito obrigado pela correção. Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, engenheira florestal, mestre, doutora, pós-doutora nas áreas de Ambiente e Ciências. A Marjorie foi secretária de Meio Ambiente de Lagiado, presidente da FEPAM. Seu trabalho é tão relevante que ela vem sendo reconhecida em nível nacional e internacional, aliada com vários prêmios. A gente acompanha com muito orgulho. Ela já representou o Rio Grande do Sul na COP, da Escócia, Egito e Emirados Árabes. Faz parte também aqui da mesa, secretário Germano Bren, secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. Germano é formado em Direito, pós-graduado nas áreas de Direito Ambiental, Direito Público, Direito Imobiliário, presidente de Conselhos Municipais do Meio Ambiente e do próprio Plano Diretor. É coordenador-geral do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática de Porto Alegre. Iniciativa louvável e necessária. Eu quero agradecer realmente o esforço que vocês fizeram por poder estar aqui conosco. A gente sabe que a agenda de vocês é uma agenda complexa e urgente. Eu estou muito orgulhoso, agradecido de poder compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigado, muito bem-vindo. Imagina, é um prazer estar aqui, não é, Marjorie? Exatamente. Então é um prazer estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Para nós que não estivemos na linha de frente, estamos, né Germano? Porque acho que esse momento aqui também vai ser importante para a gente dar uma noção de escala e de consequências graves e necessidades, urgência de adaptação que a gente vai sofrer e vem sofrendo. E eu acho que o Rio Grande do Sul foi escolhido para ser um dos primeiros a ser atingido de forma tão abrangente, né? Então acho que é um momento importante de reflexão e de necessidades. Sempre digo, acho que é na adversidade que floresce a semente da mudança. Então ao mesmo tempo que a gente teve um desafio gigantesco, né? E está vivendo ele ainda, é uma oportunidade que a gente tem de fazer as mudanças estruturais necessárias para a gente sair mais forte, né? Mais resiliente. Já que é uma realidade que se impõe não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas também no mundo todo. Nós estamos recebendo aí vários bancos internacionais e apoio de outros países e o Brasil, primeiro pelo tamanho, pela proporção territorial. A gente não tem problemas graves de ocupação porque a gente tem muito espaço. Então se a gente vai para o norte do país, eu morei há algum tempo no Tocantins, e lá não tem tantas indústrias, não tem tanta pressão de ocupação urbana. Então a natureza se renova automaticamente, a gente tem esse privilégio. Mas isso também faz com que a gente tenha pouca precisão sobre o território. E aí que está o problema. Porque quando nós falamos, ah, quero ajudar com um projeto de soluções da natureza, tudo ótimo e vamos fazer e queremos fazer. Mas quantos terrenos, quantos lotes estão na área de inundação? Essa é a primeira pergunta. E a gente precisa de precisão nisso. Não pode ser um chute, não pode ter um erro muito grande. Para quê? Quanto que custa eu imobilizar aquela área que era uma área nobre, porque começou a cidade nesses lugares, na maioria dos lugares. Então a gente precisa ter esse profissionalismo, eu diria, nos levantamentos, para que os sistemas possam funcionar e nos auxiliar. E aí se nós vamos verificar a nível de Brasil e de Rio Grande do Sul, nós temos alguns municípios que avançaram muito, tem modelos de elevação digital, tem determinação de áreas de risco bem feitas, mas não são o Estado como um todo, o Rio Grande do Sul não tem modelo de elevação digital para todo o Estado, o que não nos permite fazer a modelagem hidrológica, o que prejudica o nosso plano de contingência, o que piora a nossa capacidade de análise e ação do ente público. Então, essas tecnologias que em países desenvolvidos já estão muito avançadas, porque os levantamentos já estão muito bem feitos e integrados com os planos de adaptação. Eu acho que é esse ponto que nós vamos ter que chegar e nós temos um vasto território para executar essas tecnologias e políticas. Eu lembro de ver um dado da década de 90, que a Alemanha tinha feito mapeamento na escala 1 para 1.000 da Alemanha inteira. Então, a preocupação dele é já usar esse dado para dar resposta. A gente ainda tem desafios mais estruturantes, mais básicos, para a gente conseguir fazer isso. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer muita coisa. Muita coisa. Eu quero compartilhar alguns slides aqui. Esse é um painel que foi criado com o mapeamento de toda a mancha de inundação aqui praticamente do Rio Grande do Sul. Essa mancha foi feita com radar. Então, ela era isenta de cobertura de nuvens. Então, ela conseguiu magiar praticamente o território inteiro de uma empresa finlandesa, a ICI. E foi feita uma identificação de todos os postes. Pega o cadastro da ANEL, identificou todos os postes para ter o nível de precisão aonde que estava a população diretamente afetada. Quando a gente vê os números do impacto, aqui a gente está citando o setor energético, mas, na verdade, não é só a frente de estrutura. A gente está falando onde estão as áreas, os postes que estão embaixo d'água. No final das contas, a gente fala de vidas aqui. Fora de todos os outros elementos. Como que foi isso? Bom, essa questão do impacto das infraestruturas e também das comunidades, ele foi assustador, eu diria. Eu estava numa região que foi a primeira região que começou a chuva, que foi o Vale do Taquari. Então, nós avaliamos ali que teria uma inundação grande e a precipitação começou pelo dia 28 de abril. E essa precipitação, ela continuou sendo intensa não só no Vale do Taquari, como no Vale do Caí e todos aqueles que vinham a desaguar na região metropolitana de Porto Alegre. Então, alguns dias antes, nós já tínhamos a previsão de que nós teríamos uma grande inundação nos moldes do que aconteceu em 1940, em Porto Alegre. E nós, acredito que a gente nunca tinha testado os sistemas de proteção da região metropolitana, os diques e tudo mais. Então, nós já tínhamos esse ponto de atenção e alerta. E aí, aqui, você falou da parte da Alemanha fazer o levantamento, mas também das pessoas terem a confiança nesses sistemas. Porque nós tivemos alguns dias que antecederam a água que chegou em Porto Alegre. Nós não esperávamos que ela ficasse tantos dias, nós não esperávamos que os sistemas fossem colapsar, porque a previsão das chuvas e a continuidade delas foi sendo atualizada ao longo do tempo. Então, esse ponto de nós termos a confiabilidade do dado por parte da população, eu acredito que seja o ponto que a gente tem que crescer mais. a confiabilidade de se dizer que é preciso sair. Porque nós que somos do Poder Público Executivo, eu, pessoalmente, fiz a evacuação de várias áreas. E, para isso, tive que me dispor com diferentes pessoas. Não só o privado, que estava lá na sua residência e não queria sair, mas, inclusive, em alguns pontos, o Poder Público, por medo de não ter para onde levar essas pessoas. Então, é esse amadurecimento que nós temos que ter, mas baseado na tecnologia. Para ter a precisão, e, inclusive, a precisão para a realocação. Porque nós não podemos colocar essas pessoas em áreas de risco extremo e que a gente tenha que fazer novos posicionamentos. Então, eu acredito que todos os setores, e aqui a gente falou do setor elétrico e energético, mas todos os setores começaram a olhar diferente o impacto e estão construindo seus planos de contingência. Agora, o que é assustador, desafiador, e eu não sei como é que a gente vai vencer isso no Rio Grande do Sul, é que as proporções são gigantescas. de área alagada e também de áreas de deslizamento. Então, eu tive, num desses dias terríveis que a gente passou, eu tenho um grande amigo que é geólogo e é muito religioso, então, às vezes, eu ligo para ele para dizer como é que a gente vai fazer, qual é a tua ideia? E ele me falou uma frase, Marjo, a gente escolheu ficar aqui. Então, a gente vai ter que achar um jeito de redesenhar a nossa convivência com esses setores, mas, principalmente, ter a inteligência, porque, como eu falei antes, não é uma relação direta. A gente vai ter que dispor de tecnologia para ganhar eficiência com um quadro de pessoal que talvez não tenha que ser tão ampliado, mas ele tem que ser profissionalizado, ele tem que ser treinado e ele tem que ter ferramentas capazes de perceber todas essas modificações a nível de país e interpaíses também, porque o que vem da Argentina, do Uruguai, influencia direto no nosso estado. Então, é preciso tirar essa capa, essa roupa de que o dado é meu, o dado é um dado necessário para a adaptação, resiliência e sobrevivência da espécie humana, não é dos gaúchos, não é dos brasileiros. Então, é uma questão de sobrevivência de espécie. Quem se adapta fica mais tempo. Mas são ciclos. O desafio de a gente ir fora, o desafio cultural, educacional. A gente vê filmes do Japão treinando medidas de resposta, os japonesinhos, crianças, correndo para debaixo da mesa. E eles sabem da confiança da informação e o que eles precisam fazer no ato. E eles correm para baixo da mesa e não tem problema nenhum se não tiver terremoto. Exato. Não tem problema. Agora, se nós fizermos uma notícia de vendaval, de chuva extrema, e não tiveram chuva. Sim, a gente. Germano, tu pode comentar um pouquinho agora sobre a iniciativa de Porto Alegre. Como que ele usou, eu sei que Porto Alegre se municiou de um conjunto de plataformas digitais. tanto na preparação, no aviso, na comunicação, na resposta, no engajamento social. E numa iniciativa que, para mim, foi uma grande sacada para a reconstrução. Tu pode comentar um pouquinho sobre isso? Claro, sem dúvida. Então, de fato, a gente sobrecarregado com tudo que estava acontecendo naquele momento e essa necessidade de espacializar essa informação para o governo federal, seja para entidades externas, o mundo querendo apoiar, mas, ao mesmo tempo, querendo entender qual é a dinâmica, o que foi impactada, qual a população. Porque há muitas perguntas e, cada vez que a gente tinha que organizar para um ente, para um estado, um país, essa informação nos dava um trabalho gigante. Então, a gente, em parceria com a tecnologia, a ESG conseguiu desenvolver e, a partir daquelas camadas de dados e informações que a gente já tinha organizado ou que a gente minimamente organizou, nós conseguimos espacializar essas informações e, aí, fizemos alguns dashboards. Ao longo da evolução e do entendimento do problema, a gente foi disponibilizando, fazendo uma versão primeiro em português, depois também uma versão em inglês, por exemplo, espacializando a população diretamente atingida, a divisão dos bairros mais impactados, a mancha de inundação, o número de empresas, 45 mil empresas que foram afetadas. Depois, um dashboard mais social, captando essa informação do governo federal, por exemplo, que tem organizado aquela população que vive em pobreza e extrema pobreza. A gente chama aqui o CADÚNICO. Então, é uma informação importante para a gente já conhecer minimamente essa população. Afinal de contas, diversas entidades, ONU, globais, querendo apoiar e entender, dentro da sua área de atuação, aonde, como que eles poderiam atuar. Então, nesse sentido, a gente desenvolveu esse dashboard social também. A renda, a faixa média da população, se é indígena, quilombola, enfim, essa compreensão da população. Mesma coisa, aí falando um pouquinho do 3D, a partir do tamanho, da quantidade, da profundidade da água que afetou a cidade, a gente mapeou e identificou para disponibilizar, para sensibilizar mesmo as pessoas do tamanho, as pessoas compreenderem que o aeroporto da cidade de Porto Alegre foi praticamente atingido, sobrou um pedacinho da pista e você conseguia, com a plataforma, entender, chegar lá no aeroporto, vislumbrar mesmo que essa fotografia do 3D, ela refletia, porque a gente tinha comparação com a fotografia de satélite, com aquela realidade mesmo posta. Então, você pode navegar pela cidade e saber até onde a água efetivamente chegou. E com isso, consequentemente, tendo dados, informações geospacializadas, organizadas, fez com que também a gente acessasse mais organismos internacionais, consequentemente, mais recurso e apoio. A gente fez também uma plataforma que chama Reconstruir Porto Alegre, espacializando, então, os equipamentos atingidos. Foram mais de 300 equipamentos, entre praças, parques, escolas, postos de saúde, unidades de atendimento social, conselhos tutelares, valores muito significativos. Como eu disse no início, a gente construiu esses equipamentos ao longo de 250 anos da nossa história. E agora, o poder público, com toda a sua burocracia, a incapacidade de fazer um tamanho, uma dimensão de obras, precisaria compartilhar um pouco essas intervenções para que a iniciativa privada pudesse contribuir, não diretamente repassando, talvez, o recurso ao poder público, mas ela mesma participando dessa reconstrução. Mas, para isso, precisa mostrar a informação. Então, a gente foi lá, organizou, espacializou, mostrou em qual bairro, aonde que estava localizado aquele equipamento, fez um descritivo da informação, qual a população que é atingida, seja de praça, parque, escola, postos de saúde, o valor estimado daquela obra, e, a partir disso, também, um link do WhatsApp para o parceiro privado, eventualmente, que queira contribuir, ele possa fazer o contato conosco. Então, são informações bem preciosas e fez com que a gente conseguisse, por exemplo, na plataforma de reconstruir, a gente já tem mais de 40 milhões, vamos dizer assim, arrecadados, não de recursos que vêm do poder público, de obras que foram assumidas pela iniciativa privada e que já estão em curso, algumas concluídas, outras tantas em processo de doação, de formalização, mas, realmente, uma ferramenta que nos ajudou muito com a informação e a sensibilização, não só do Brasil, mas também do mundo, porque a gente conseguiu disponibilizar as versões aí, e também em português e inglês. A gente aprende, aplica e se reinventa, né? De uma forma tudo muito rápida, né? Vocês devem ter subido, ter tido a ideia, construído em horas, ter colocado no ar, ter feito o engajamento, a comunicação, tudo muito rápido. O que vocês têm de exemplos que vocês tiveram de vida, assim, como esse de tecnologia que vocês podem compartilhar, e um pouquinho do futuro, né? O que a gente sabe que, como vocês disseram, né? Tudo são medidas desproporcionais. Houve lugares que tem lavouras que não tem mais terra, está na pedra. Tem cidade que levou a fundação, né? Tem edificações que foram levadas a edificações. Então, assim, o tempo de reconstrução é longo, as medidas são desproporcionais, tudo é muito complicado. O que vocês têm de exemplo que vocês podem dizer como esse? Se vocês têm algum outro para compartilhar, e falar um pouquinho do futuro, né? O que vocês... O que a gente explorou um tanto das tecnologias, dos sistemas sensores, do gêmeo digital, da capacidade de conectar, entender e tomar decisão. Para onde que a gente está indo? Bom, eu fiquei aqui olhando as imagens todas da inundação e me lembrando de algumas coisas que a gente fez antes mesmo do desastre no estado do Rio Grande do Sul, porque a informação geoespacializada, ela por muito tempo foi detida por pesquisadores cientistas em seus feudos, né? Para a sua pesquisa. E eu acho que está mais do que comprovado que ela tem uma capacidade não só de desenhar espacialmente, o que seria um mapa, porque uma coisa seria um mapa digitalizado. Agora, aqui a gente tem a capacidade de ter informações que ajudam as políticas públicas. E nós fizemos isso para a segurança pública do Rio Grande do Sul, utilizando, então, a tecnologia. E naquele momento a gente cruzou dados espaciais com dados de vulnerabilidade econômica e de criminalidade. E o que nós fizemos nestes clusters? Nós imprimimos ações sociais e ambientais e de educação para aqueles onde nós tínhamos maior índice de criminalidade. E aí depois veio a tragédia, o desastre que nós usamos para outros fins. Mas eu acredito que esse ponto da integração de conteúdo com espacialização, ele precisa ser o foco. Vai ser o foco do Rio Grande do Sul, dos municípios, mas ele precisa ser o nosso foco da adaptação. Que ele é a inteligência digital, a inteligência da inovação, mas, obviamente, sempre operadas por seres humanos que têm a sensibilidade das regiões. Então, eu acho que há um caminho que nós avançamos muitas casas com o desastre, da conexão desses dados e da estrutura de suporte público, que é o que o poder público tem que fazer para a população. É conectar para dar as mínimas condições e, para isso, a gente tem que ter todo o executivo conectado. E um outro ponto que eu gostaria de abordar e que o Germano mencionou aqui, de que nós usamos amplamente para os benefícios a mancha, é porque nós chegamos a um nível de colapso que nós não tínhamos nem estruturas para receber aqueles que precisavam de ajuda. Então, é quando o poder público precisa ser tão maior que ele vá perceber a dificuldade mesmo que aquele ente não busque o recurso. Então, é o olhar do Estado, e daí não o Estado Rio Grande do Sul, o Estado, a Federação, é o olhar do Estado máximo sobre a sua população com uma capacidade e uma potência de dar o que falta em um momento de calamidade. Então, eu acho que essa é a mensagem principal que fica e o quanto que nós temos que evoluir para essas tecnologias e, principalmente, para a unificação desses dados. Porque nós, quando trabalhava na FEPAM, que trabalhava com licenciamento ambiental, eu dizia, o coitado do empreendedor, ele precisa procurar o ente público. O ente público que pode ser o federal, pode ser o estadual, pode ser o municipal, e dentro dessas esferas, vários envolvidos, bombeiros e fã e fai, e o coitado do público é uma pessoa só. Então, há uma necessidade urgente de governança, de hierarquia de informação, que faz a potência da nação. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma ação de comando. de comando, se o Brasil, de fato, quiser avançar essas casas na questão climática e estar melhor preparado. Porque a gente precisa conectar o norte com o sul do país. A gente precisa. E, para isso, não podem ser sistemas individualizados. Precisa ter a conexão, a unificação e, principalmente, a governança para que a gente possa ser mais eficiente com a mão de obra que nós temos. E isso vai se concretizar quando os sistemas estiverem interligados e governados para o bem da população. Então, acho que essa é, para mim, o aprendizado do desastre é esse de que nós precisamos nos conectar. O Rio Grande do Sul jamais conseguiria ter tido os resultados que teve se estivesse sozinho. Então, precisou, não só do Brasil, mas de entes internacionais. Mas isso estava ainda muito solto. Poderia estar mais coordenado, mais engrenado e teria sido mais eficiente. Sem dúvida. Acho que a Marge traz um ponto bem interessante. Não existe dimensão física, humana e Estado para responder a uma tragédia dessa dimensão. Tu não tem uma estrutura de pessoas para dar conta deste tamanho e, por isso, a importância da tecnologia. Cada vez mais a gente vai ter que compartilhar um pouco. E a tragédia climática, vivemos aqui em Rio Grande do Sul, Brasil, mas ela também está acontecendo em outras partes do mundo, em situações distintas. A gente tem um ponto muito importante no nosso planejamento climático lá da cidade de Porto Alegre. Como risco climático da cidade, a gente identificou os nossos principais riscos. Temos o risco da inundação, vivemos isso, mas a gente tem as ondas de calor e hoje é o que mais mata no mundo. Então, tem uma política pública muito assertiva, prévia, plantio, arborização para tentar atacar, minimizar isso que é uma realidade e tem acontecido no mundo todo. Então, a tecnologia vem cada vez mais para a gente ter também essa condição de compartilhar e a população, a sociedade, de uma forma geral, se apoiar, se ajudar nestes momentos. Hoje, nós estamos recebendo ajuda, mas daqui a pouco, São Paulo, outros países do mundo, a gente vai ter essa condição de suportar. Mas, para isso, a gente precisa entender, precisa ter confiabilidade nesta informação. Claro, primeiro, e aí usando a caminhada que a gente fez lá, informando tudo aquilo que foi impactado, a população, geospacializando, e, ao mesmo tempo, e aí falando um pouquinho de um projeto de futuro nosso, prestando contas também dessa informação. O que foi feito, aonde foi gasto, qual efetivamente a escola que voltou a funcionar, o posto de saúde, como é que esse recurso que foi doado, seja por PIC, seja por transferência, enfim, seja a obra, efetivamente, ele chegou naquela população. Então, é um desafio, inclusive, a gente está trabalhando agora numa plataforma também, em parceria aqui com a ESG, de informação, de transparência, de todo o processo. Quanto efetivamente a gente já fez das obras, porque é uma dimensão de impacto muito grande. Nós lá temos só de o que a gente considerou prioritário, necessário, urgente, um bilhão em obras, entre escola, posto de saúde, equipamento social, não estou falando de um novo sistema, enfim, do investimento, mas assim, para devolver uma normalidade à cidade. Então, a população precisa entender, compreender onde é que nós estamos, para onde é que nós vamos, qual é a... Tribunal de Contas também. Os órgãos de controle, a cobrança interna e externa. Então, a gente tem trabalhado muito nessa plataforma, pretendemos disponibilizá-la logo em seguida, com essa informação também já geospacializada. E isso vai criando cada vez mais essa conscientização, essa necessidade, esses protocolos que tem que haver daqui para frente, de contingência, de estar mais preparados, de ser mais resiliente, foi um desafio, está sendo um desafio, mas também é uma oportunidade de a gente fazer melhor, de a gente se reestruturar, tornar a nossa cidade, o nosso estado mais resiliente, mais preparado do ponto de vista climático. Vocês comentando, é inevitável fazer um paralelo de plataforma. se a gente pegar o conceito de plataforma, a gente usa muito plataformas digitais, mas o estado é uma plataforma, é uma plataforma que engaja, que conecta, que dá resposta, e ele precisa trazer também os mesmos atributos de uma plataforma digital, que é a estabilidade, escalabilidade, eu preciso atender cada vez mais, porque ela vai crescer, ela vai ser dinâmica, segurança, como vocês, eu preciso ter segurança na tomada da informação, eu preciso ser ágil, porque aquilo ali muda o jogo, a informação tem que ser precisa, rápida, disponível, em tempo hábil, e ter a capacidade de conectar e de engajar, eu conectar outras plataformas, trabalhar essa estrutura de governança e de conexão, e aí, talvez dar o que a gente precisa em cada momento, que é uma decisão baseada em ciência e dados, não uma decisão arbitrária, ou decidida, muitas vezes, sem um fundamento científico, que a gente consiga ter a segurança, não só no valor, no T0, não só no presente, mas também garantir o futuro. Eu estou muito, muito feliz dessa nossa conversa, eu queria ficar mais um dia conversando com vocês, mas eu quero agradecer demais a presença de vocês, não só pelo que vocês, por vocês estarem aqui hoje, mas pelo que vocês fizeram pelo Rio Grande do Sul, eu fico até um pouco de desculpa emocionado, porque realmente, eu não consigo imaginar a dificuldade e o momento que vocês fizeram, e vocês fizeram a diferença na vida de muitas pessoas, vocês continuam fazendo a diferença. Então, como cidadão aqui, agora falo, como Marlos cidadão, eu agradeço demais, Marjorie, você, uma admiração só aumenta, orgulho aumenta, ter você próxima do nosso convívio, da mesma coisa, Germano, secretário, muito obrigado, se vocês quiserem uma palavra final, por favor. Obrigada, Marlos, eu acho que esse evento nos uniu também, como sociedade. Então, eu quero aproveitar o espaço aqui para também agradecer a toda a equipe que vocês disponibilizaram auxiliando, e também a todos que, de alguma maneira, tiveram engajados nesses momentos críticos do Estado do Rio Grande do Sul, como a gente falou, que várias vezes nós não seríamos capazes e não seremos sozinhos, mas nós tivemos muito apoio externo, muito apoio externo, e ainda estamos tendo, e não tenho dúvidas de que levarão alguns anos para o Rio Grande do Sul conseguir ter a sua retomada, hoje nós mudamos completamente o projeto de governo para o plano Rio Grande que busca a reconstrução, e aí quero aproveitar o espaço público aqui para dizer que as pessoas não desistam de ir para o Rio Grande do Sul, de suas empresas, o turismo, as pessoas, o nosso povo que foi fortemente impactado está muito engajado nessa reconstrução, e tenho certeza que rapidamente nós vamos conseguir ter um case de virada de chave, de exemplo de resiliência e de adaptação, porque nós não estamos sós. Então, o meu mais sincero agradecimento a cada um que contribuiu de alguma forma, nem que seja com uma oração, porque, de fato, foi um momento extremamente difícil e que nos preparou muito bem para os próximos daqui para adiante. Obrigada. Isso aí, agradecer a parceria, realmente foi incrível, da Codex, Vinícius, a Esd, teve em todos os momentos lá conosco, aconteceu a tragédia, eu recebi a ligação, tiveram lá, a gente virou noite, final de semana, para tentar, né, estruturar essa governança que eu acho que a gente extrai daqui esse aprendizado, a necessidade, a gente está mais organizado nessa gestão de dados, a gente teve, claro, muito improvisar, mas, mesmo assim, conseguimos fazer muita coisa, organizar muita informação, espacializar, disponibilizar, então, realmente foi uma oportunidade incrível, ao mesmo tempo, um desafio enorme, mas, de a gente evoluir, né, enquanto cidade, aí falando, né, especificamente ali, de Porto Alegre, enquanto pessoas, né, tu poder fazer o bem comum, praticar, né, não dar a esmola, mas fazer a caridade no dia a dia, na administração, efetivamente, né, dar aquele acesso ao benefício daquela população que está num momento extremamente frágil, garantir que aquela pessoa do outro lado do mundo conseguisse contribuir, né, enquanto sociedade, participar, foi um aprendizado gigantesco para mim, uma oportunidade muito grande de crescer naturalmente, profissionalmente, mas, especialmente, crescer, né, enquanto ser humano. A ESRI, ela tem, ela cria um espaço de reconhecimento, nós temos um prêmio que nós chamamos de GIS para um Brasil mais sustentável e não há trabalho a ser executado que fosse comparado àquilo que vocês fizeram. Então, eu queria aproveitar vocês e entregar o prêmio da ESRI do GIS para um Brasil mais sustentável que, para vocês dois, para a secretária Marge, para a secretária Germana. Parabéns, Marjorie, parabéns novamente. Muito obrigado. Eu sempre digo que nunca é um objetivo, é sempre uma consequência, né, então, que esse sirva aí de incentivo para a gente continuar essa reconstrução. Obrigada. Merecido. Obrigado, realmente, uma oportunidade rica e compartilho, né, com todos, lá do Rio Grande do Sul, a comunidade, de uma forma geral, o time da prefeitura, do escritório de reconstrução, da secretaria de reconstrução, de toda a população que, de uma forma geral, participou, ajudou, contribuiu para fazer a diferença, a gente sai mais forte, então, esse prêmio é dedicado a todos. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal.